Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, eu sou o Alisson Prodelic e hoje eu quero compartilhar com vocês um teste de cobertura que eu fiz com o microfone lapela sem fio da Lensgo, o modelo 338C e o interessante desse microfone é que ele tem uma antena omidirecional, então a gente pode tirar ela e colocar outra, assim como essa aqui que a Lensgo disponibiliza, ela vende essa antena separada, se você quiser expandir aí o seu sinal. O modelo que eu tenho é o modelo duplo, estou falando com um aqui e eu estou com o outro e o interessante da Lensgo é que os microfones são universais, você pode estar usando tanto no celular quanto na câmera. Lensgo, escutem esse som, eu sou embaixador da Lensgo aqui no Brasil e eu vou estar compartilhando vários conteúdos de Lensgo para vocês nos próximos dias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva porque o review desse microfone aqui vai vir quente demais, vai ser muito top. Valeu, abraço! Então é isso pessoal, estou aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eu estou testando o microfone de lapela sem fio duplo, que é o modelo 338C da Lensgo e eu estou fazendo aqui o teste de distância de cobertura, agora passando uma pessoa na minha frente, ele pode se tornar um obstáculo e pode interferir aqui, já que eu estou explorando o máximo da distância de cobertura do microfone. Vou parar um pouco aqui para essas pessoas passarem ali para a partir daí não ser mais obstáculo, agora está cheio de obstáculo. Eu vou falando até para a gente ver se essas pessoas como obstáculo nessa distância aqui, mais ou menos de sei lá 100 metros, 120 metros, se vai atrapalhar, eles vão passar na frente da câmera agora. Vocês estão vendo eles aí quase que em plano médio eu acho e eu estou aqui no super geral. Eu vou andar mais um pouco, espero que eles não imaginem que as câmeras estão ali de bobeira, né? Imagina essa, olha lá o cara. Olha, passando os turistas no Rio de Janeiro. Então pessoal, vamos fazer um teste agora real do Lensgo 338C. É um lapela sem fio duplo da Lensgo. É um lançamento esse microfone. Eles mandaram para mim aí já há alguns dias e eu estou fazendo esse teste agora para compartilhar com vocês. Eu estou com ele ligado na minha câmera, na minha 73. Não estou usando o gravador, está indo direto para a câmera e o som é esse que vocês estão ouvindo sem nenhuma correção. Aqui atrás de mim é mais ou menos uns 20 metros tem uma rua, 20, 30 metros tem uma rua, que é esse barulho de carro. E enquanto isso tem aí o barulho de uma cigarra, uma maritaca que grita. E eu vou caminhar sentido a câmera agora e vou continuar falando. Eu estou aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Essa é a famosa rua das Palmeiras Imperiais. O Jardim Botânico é um ponto turístico muito frequentado aqui no Rio de Janeiro pela segurança, pela história e é um oásis de natureza no meio do Rio de Janeiro. Isso é muito bom, é muito importante ter isso, essa preservação aqui em uma cidade grande. E eu, como um bom mineiro da roça, que gosta muito de mato, gosta muito de natureza, automaticamente eu me sinto em casa aqui no Jardim Botânico. Eu acho o Jardim Botânico uma bênção de Deus, como vocês podem estar observando aí nessa, nessa rua das Palmeiras, das Palmeiras Imperiais, que é nada mais nada menos que uma herança portuguesa, né? Porque se eu não estou enganado, eu sou fotógrafo, não sou historiador, mas se eu não estou enganado, as Palmeiras Imperiais foram trazidas pelo Dom João VI, talvez, pelo Dom João aí de uma época. Ele que foi na época dele que vieram aí as Palmeiras Imperiais, que são essas belezas que vocês estão vendo aí. E eu estou aproximando agora, sei lá, 20 metros, 15 metros e vamos ver. Vou colocar a máscara porque está vindo pessoas e a gente vai conferir esse teste junto aí. Chegando bem perto agora. E é isso. Bom dia!